Música Santa Rita, atendendo a suspensão Santa Rita, estendendo as nossas mãos Nosso exemplo de alunos valentos Nos conforta, nos ensina a caminhar Santa Rita, faz de nós os nossos filhos Nos envolve, nos acorde em vossa honra É furar em nossos caminhos É vida Trai-nos força e proteção É vida Atendendo a suspensão É vida Estendendo as nossas mãos É furar em nossos caminhos O Santa Rita, vai-nos força e proteção O Santa Rita, atendendo a suspensão O Santa Rita, estendendo as nossas mãos O Santa Rita, atendendo a suspensão O Santa Rita, atendendo a suspensão Música 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 Mãos de volta nem traducirá